Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bom galera, e hoje veremos... Eu até esqueci o nome, calma Aqui, Arte Amassada Sim, Arte Amassada Vocês vão entender, primeiro vídeo Primeira foto, né? Calma Nós temos aqui, top O cara amassou o carro e já meteu Eu esqueci o nome, porque eu nunca fui de jogos Mas vocês devem saber que é do Street Fighter Ficou bem interessante Legal, eu curti Deve ser um adolescente, Roda Vermelha Cara, na boa Essa Roda Vermelha consegue estragar qualquer coisa Mas o ponto de vista é outro Aqui, Arte Amassada Ficou interessante Próximo vídeo Fuck you waste more hair Eu acho que não é bem isso, mas enfim O cara amassou o carro e meteu um pé no meio Legal Shake É, eu pulei o shake, né? Shake, shake, shake Shake waste more hair É alguma coisa assim, mas enfim Eu acho legal o pé Já que amassou, mete um pé ali Uma pegada, uma bota, um sapatinho Certamente é um sapato Se tem salto alto Não é um tênis Certamente não é um tênis É um sapato Mas enfim Eu achei interessante Amassadinho Coisa americana No próximo vídeo Mas que chute, né? Pensando que o cara chutou bem chutado Talvez nem chute foi, né? Enfim, já falei demais Pou Pou Ah, mano Pou Legal Na verdade seria Pou, Pou, né? Que bateu atrás também, né, velho? Pou, Pou Mas só Pou, tá bom Pou Parece um sandeiro Cara, esse parece aqui no Brasil, velho Rambu É, não sei, não dá pra Não tem bola de cristal também pra saber Mas achei interessante Pou, Pou Em casa, se amassou atrás É Pou, Pou Pou Próximo vídeo, Pou Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo